O que eu amo demais Não amarro em você Fico tão triste Estendando sozinho Existe uma chama Onde? Meu coração Venha comigo sentir o amor E não de perdão Me diga o que faço Me diga onde for É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso te dar Tudo que quer Você não me liga E não me ajuda Pra esquecer É muito comum No amor Vai ser que perder Brasilian Boys ao vivo Boca cheia Bem-vindo Muito bom ter vocês Isso é gostoso demais Brasilian Boys ao vivo Vamos nessa gente boa Quero mandar um abraço pra todos vocês aí gente Galera bonita Brasilian Boys Eu amo demais Me amarro em você Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Eu amo demais Existe uma chama Onde? Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não E diga o que faço E diga onde for Eu tô triste demais Viver sofrendo Mas sim Como estou Eu posso te dar Tudo que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Eu te amo demais Eu me amaro em você É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Brasilian Boys Dan Danceres Esse é moral Sucesso Eu quero ouvir vocês aí comigo Essa é fácil Basta não Foi eu Nós estamos Dezer Não é preciso Deixe de mulher Deixe o bicho De papel Felicidade Pra mim Não é cadeia Nosso amor Pegou na veia Nossa Amor Pegou Felicidade Pra mim É liberdade Nós estamos Numa bomba Nosso amor Eu quero ouvir a galera Comigo Assim é o nosso amor Quem manda? Que me diga em você Ai mamãe E eu posso Que amarra a gente Tendo um coração Tchuu 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 Assim é o nosso amor Vai ser pra sempre assim Vim ao mundo pra você Você nasce E beleza galera Martinho Brasil é mais É bom pra nós Valeu gente Vocês são demais Vamo nessa Basta não Foi eu Nós estamos No céu Não é preciso Testemunho Deixe o bicho De papel Felicidade Pra mim Não é cadeia Nosso amor Figo na Figo na Nosso amor Figo na Viga Felicidade Pra mim É liberdade Vim Nós estamos Numa bomba Nosso amor É de verdade De verdade Assim é o nosso amor Quem manda? A emoção E a força Que amarra A gente Que vem do coração Assim é o nosso amor Vai ser Vai ser pra sempre Vai ser pra sempre Vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim E galera linda Vamo nessa Assim é o nosso amor Vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Já faz tanto tempo que eu deixei de existir Agora tento viver e esquecer deste amor Ela parece bem tarde, cantou de me diz que voltou Já virou um hino, só você se ouve assim ó Sou meu Você é esse Por quê? Por quê? Dandã Cedês, esse é moral Que gostoso, por isso? Fora, esquece meu rosto Da mão na sua casa E se eu ser um pouco Não consigo te esquecer Fora, esquece meus sonhos Meu corpo, meus beijos E quem há no mundo Me faz esquecer do povo Cedês Fora, esquece que eu vivo De tudo que eu faço De eles, de eles se valem Esqueça de mim É que não me esquecer Que tu tens que me ensinar Foi procurando Beleza, sonhos E por isso partirem Em busca de sensações Que nunca segui Ao descobrir isso tudo Era só fantasia, algo tem Pois apostei A verdade que eu quero na vida é você Apenas Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Apenas Só por quê? Porque esse sou eu Que não quero mais você Por isso Fora, esquece meu rosto Meu nome, sua canção E se eu ser um pouco Não consigo te esquecer Fora, esquece meus sonhos Meu copo, meus beijos Que caem no mundo Me faz esquecer do povo Cedês Fora, esquece que eu vivo De tudo que eu faço De eles, de eles se valem Quem aguenta, mãe Esqueça de mim É que não me esquecer Você tem experiência Faz tanto tempo que ela não liga pra mim Já faz tanto tempo que eu deixei desistir Agora tento viver E esquecer deste amor Ela parece verdade E a noite me diz que voltou Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você é bem E deste Por quê? Porque esse sou eu Que não quero mais você Por isso Fora, esquece meu rosto Meu nome, sua canção E se eu ser um pouco Não consigo te esquecer Fora, esquece meus sonhos Meu corpo, meus beijos Me caia no mundo Me faz esquecer do povo Cedês Fora, esquece que eu vivo De tudo que eu faço De eles, de eles se valem Quem aguenta, mãe Esqueça de mim E que não esqueci Você tem experiência Foi procurando emoções Que por isso partirem Em busca de sensações Que não aceitem Ao descobrir Isso tudo Pra só fantasia Voltei Pois apostei A verdade Que eu quero na vida é você Oh Deus Ajude-me Não, que não mais falar Pense em mim Oh Deus Oh, por quê? Porque esse sou eu Que não quero mais você Por isso Fora, esquece meu rosto Meu nome, sua canção E se eu ser um pouco Não consigo te esquecer Fora, esquece meus sonhos Meu corpo, meus beijos E caiu no mundo E faz esquecer do povo Não se beijo Fora, esquece que eu vivo De tudo que eu faço De eles, de eles se ensinam Esqueça de mim E final Esqueci Você tem experiência Esqueça de mim E final Esqueci Você tem experiência Vou sentindo aí, galera Olha, gente Vou fazer mais uma Depois de baixo Depois Segura Vamos lançar Deixa comigo A galera sabe essa música aí Venda comigo, vai Chorando, meu Fiquei Quando me deixou Estou confio E preciso Desse amor Seu amor É do sol Sem ele Sem ele Vem Amor Tu vai E aí, vai mais alto agora Eu pare De me perder Não vivo Sem você Então Dica comigo Agora é só parar Pra pensar E se preparar Para amar A vida é assim O bom É que vocês Conhecem Esse repertório, né Obrigado Pelo carinho de todos E vamos Brasilian Boys É isso aí Chorando, meu Fiquei Quando me deixou Estou com Brilho Preciso Deste amor Seu amor É do sol Sem ele Eu não vi Vem amor Vem amor Tu és meu Paraíso Eu parei De viver Não vivo Sem vocês Ficar Comigo Agora é só parar Pra pensar E se preparar Para amar A vida é assim Eu parei De viver É isso aí galera Mara linda Brasilian Boys Falando de amor Voltando ao passado Relembrando assim Quando é noite de regresso Você briga Pouco ao tempo Confesso que tenho vontade Ir pra ver longe Pra nunca mais te ver Usa a paz Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser Ser de alegria Mas eu te amo Tanto Tanto Obrigado a todos vocês Esse carinho maravilhoso Ponto a porta Tanto Que você Eu vou sentir Eu vou sentir Nessas horas De ter uma Não posso Tive a pressão Que o dia O amor Existe entre nós Pois só resta Uma chama Apagando Com medo de canção me apavorar Eu me entendo e espero Só me resta pedir tua ajuda Pedi que você não me deixe meu amor Solta a voz do meu amado Eu não quero que tu amou Eu não posso mais viver assim Sem me chorar tudo A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Ser de alegria Mas eu te amo Valeu gente Falando de amor Tá difícil Se festecer Tirar vocês de mim Nos meus olhos E uma lágrima E uma lágrima de tudo Oh, oh, oh O hoje cai do meu olhar E aí comigo Eu te vejo tão longe Brasileiro 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 Com muito amor Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho Recordações Lembranças amáveis Um abraço a todos vocês Alô bebês Alô bebês É isso aí galera linda Falando de amor É gostoso né Aos corações apaixonados Quem aguardam de amor Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Se eu conseguir Deixa o sonho me levar Pra acordar Nos braços teus Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Ei, 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 baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Segura o violão Com muito amor Com muito carinho Brasileiro 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 Aos corações Apaixonados Um show Você Com muita amor Com muito carinho Valeu gente Comigo assim Ó Quando o sol Vem me tocar Parecendo um beijo firme Desde o sonho me levando Pra acordar os braços de um rumo Baby, te vejo tão longe De mim tão distante, além do horizonte Ei, ei, baby, eu grito seu nome Saudade responde, ela não está aqui Baby, te vejo tão longe De mim tão distante, além do horizonte Ei, ei, baby, eu grito seu nome Saudade responde, ela não está aqui Brasilia Boys Brasilia Boys Brasilia Boys Dan Danceres Esse é moral Vou te ver pela primeira vez Logo minha voz Foi um sentimento tão lindo Que churro com força Lembrou-se com o sujo Sempre esperando no amanhã Na saudade daquele beijo Na lagoa que tá boa Daí você foi embora Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Sem o que, menina? Sem o que, menina? Sem o teu carinho Sinto saudade Sinto saudade Dos bons momentos Esperando em Deus Com muita fé Que a gente se encontre outra vez Onde? Na lagoa que tá bom O estomino Que junto ficamos Naquela areia Quando te beijei Passei a mão nos teus cabelos � Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sem o teu carinho Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sem o teu escarimbo Brasil é um voz Brasil é um voz Brasil é um voz Sinto o seu traço dos bons momentos Esperando em Deus com muita fé Que a gente se encontre pra vezes Na lagoa do mar vai ter Os momentos que juntos ficamos Naquela areia quando te mexer Passei amar os teus cabelos Sinto você rainha e o verão bem Aí você foi embora Me deixou sozinho o mundo Eu fiquei tão triste Sem o teu escarimbo Aí você foi embora Me deixou sozinho o mundo Eu fiquei tão triste Sem o teu escarimbo Brasil é um voz Brasil é um voz Brasil é um voz Brasil é um voz Mais um fim de semana Os bares voltados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando Eu aqui te esperando E você onde está Tenho aqui em minha frente O teu corpo Vejo sua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fixa-me de um beijinho De uma fotografia De uma fotografia De uma fotografia Escolhei a melhor roupa Pra te ver Escolhei a melhor roupa Toquei meu corte De cabelos De cabelos Pra te impressionar Mas já saquei Que esta noite vai te ver Bem no meu olhar E aí? Só preciso de uma fotografia Com amor Porque assim eu vou saber Tudo que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de uma fotografia Só preciso de uma fotografia Oh, uma louro Coisas de mim Porque assim eu vou saber De que estou fazendo aqui E imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim SOS Um abraço, galera linda Beijo Ao coração de vocês aí Beijão pra todo mundo Mais um fim de semana Os bares notados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você aqui está Tenho aqui em minha frente Que o teu rosto Beijo sua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fixamente me mexia De uma fotografia Escolher a melhor roupa Pra te ver Porque meu corte de cabelos Não te impressionava Mas já saquei Que esta noite vai te ver Bem no meu olhar Só preciso de um olá Como amor ou coisa assim Porque assim eu vou saber Do que estou fazendo aqui Em que previstos acontecem Meu coração não te esquece Passa o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Só preciso de um olá Como amor ou coisa assim Porque assim eu vou saber Do que estou fazendo aqui Em que previstos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Brasil boy Um show alto Falando de amor Vamos nessa gente Vamos nessa gente Onde em que previstos acontecem Socorro Uma salta Que nunca falava mais Será o que? Será a vez que se... E agora eu quero ouvir a galera Com mim Se você quiser Me deixa agora Só um amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Me deixa agora Só um amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais É paixão Aos corações Apaixonados Ai que delícia Gostei Vou Viver em pancinha Sofrendo assim Sem ter porquê Então Posso ficar Tem mais um minuto Junto a você E quem sabe Com mim Se você quiser Vou Nunca mais Nunca mais Se você quiser Me deixa agora Só um amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Lembranças amáveis Nunca mais Oh paixão Se você quiser Me deixa agora Só um amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Me deixa agora Só um amor Nunca mais Nunca mais Oh paixão Nunca mais Nunca mais Brasilia, pois, ao fim Vamos nessa, galera O que será que estará acontecendo? Eu não consigo entender Será que ela está ligado ou não? Eu aqui ligado ou não? Que só está ligado ou não? Eu não consigo O que será que deu Que o telefone Quebrou? Se eu te ligo Mas você não liga Se não bater Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passar E a galera é comigo? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era Que era Tonto ou mentira Que me disse Seu olhar Não, não pode ser Foi de cabeça Tonta Não casa do amor No jogo Não pode se contar Valeu, galera É de dançar, meu chão Brasil, pode ouvir Boca cheia, meu chão Boca cheia, meu chão Boca cheia, meu chão O que será que deu Que o telefone Se eu te ligo Mas você não liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passar De uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era Que era Tudo Mentira O que O que Me disse Seu olhar Não, não pode ser Foi de cabeça Tonta Não casa do amor No jogo Mas se conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era Que era Tudo Mentira O que O que Me diz Seu olhar Não, não pode ser Foi de cabeça Tonta Não casa do amor No jogo Não faz De conta Faz 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 Chorinão Bebê Vem Cunha Tão Eita Gostou Opa Que massa Que massa Que massa Vou abraçar essa galera aí Que massa Essa rádio aí Que leva vocês Brasil Ai que delícia Aí você vai fazer a galera Cantar Esse é moral Essa aí Todos vocês sabem Né Sabem Ela É aí Aí Brasil É o voz Apagou Vamos cantar comigo aí Vai Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes à distância Ajuda É tempestade E essa tempestade O dia vai acabar Só quero te lembrar E que? Quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas E passando A gente só queria O que, gente? A gente só E hoje eu tenho Certeza Que a nossa história Não Tem coisa pela frente, né? E essa tempestade O dia vai Acabar Quando a chuva Passar Quando o tempo abri Abre a janela E veja meu som E o céu E o céu E o mar E o céu E o céu E o meu E o meu E o meu Amor É o que? É o que? Beleza Beleza Galera Nosso maestro Marquinhos Valeu aí Essa música Bem tocada É isso aí E essa galera Dando essa força Maravilhinho Beleza de cruza, né? É muito bom Vamos nessa! Só quero te lembrar De quando a gente Andava nas estrelas Nas horas mentas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade O dia vai Acabar Com a chuva passar Com o tempo abrir Abre a janela E veja meu som O sol Eu sou o céu E o mar Eu sou o céu E o fim E o meu amor É a imensidão Sou o céu E o céu E o fim Abre a janela E veja meu som O sol Eu sou o céu E o mar Eu sou o céu E o fim E o meu amor É a imensidão Valeu gente Eita coisa boa Eu te dei uma rosa Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha algum miste Se uma vontade Se uma vontade Eu fale Molha o teu rosto Se alguma vez foi amada O outro tem amor Foi Ai, 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 amor Você é a rosa Que me dá calor Você é um sonho Em minha escuridão Um espaço de azul No eclipse E do mar Ai, 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 amor Eu sou o satélite Você é meu som O universo De água natural Um espaço de luz E do sol Nós nos olhamos Ei, daqui a de dançar Eu te dou Minhas mãos Ai, 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 amor Você é a rosa Que me dá calor Você é um sonho Em minha escuridão Um espaço de azul No eclipse E do mar Ai, 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 amor Eu sou o satélite Você é meu som O universo De água natural Um espaço de luz Feito só Pra gostar Ai, ai, amor Brasil Boys Ao fim Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Vamos lá A madrugada do amor Quer estar com você Mas a noite já não faço tão depressa Quer estar com você Acha que vai me acordar Tô sonhando com você Mas em todos os lugares Não destaca Como posso te esquecer Coração que manda em brazar Procurando alguém para amar Como posso te esquecer Se sonhando com você Se sonhando com você Se sonhando com você Coração que manda em brazar Abandonado Procurando o seu sentimento Tô vivendo do passado Pra ter você do lado Hoje tem uma ferida Ou não tem a tua vida O que tem o que fazer Procurar de esquecer E viver só por viver Coração que manda em brazar 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 Procurando alguém para amar Como posso te esquecer Se sonhando com você É paixão que não tem cura Quero ser tua loucura Quero dormir em tua cama E virar teu pensamento Eu não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Tô vivendo do passado Pra ter você do lado Hoje tem uma ferida Ou não tem a tua vida O que tem o que fazer Procurar de esquecer E viver só por viver O Brasília Fui! Valeu, gente! Valeu, gente! Obrigado a todos vocês! Tchau, tchau, galera! Que Deus acompanha a todos, gente! Muito obrigado pelo tempo, pelo carinho! Fez tchau, amor! Fez tchau, tchau, amor! Eu vou ser na licu Tchau, tchau, amor! O que é que tem? Tchau, tchau, amor! De me despedir E dizer adeus De beijar pelo amor Que me aprevei Os lábios dele Por favor, não chores, não Vai me fazer Chorar também A uma louca e oi Pois é muito triste Uma treme Para quem ama Alguém Só você! E aí, irmão! De bobeu De jadão Fico mais Sem você E amanhã? Amanhã Tão distante O que é? Que vou fazer? Tchau! Valeu! Até o Quando vê Tchau, galera! Tchau! Tchau, amor! Oh, meu amor! Não vá voando Sem brigada Obrigado por esse carinho de vocês Ó o maloca aí! Deus abençoe a todos, gente! Beleza! Valeu, gente! Com muito amor, com muito carinho Queremos agradecer a todos Cadê o caiaco? Fatorização Obrigado! Valeu! Oh! Tchau, tchau, amor! Eu vou embora Tchau, tchau, amor! Chegou a... Fiquei, gente De me decidir Quem quiser adeus De beijar, pelo amor De fazer ver Os lábios em mim Por favor, não chore, não Vai me fazer Chorar também De me decidir Pois é muito triste Uma treme Para quem ama Vocês E aí, DJ? Vivo bem E já não quis Vivo mais Sem ter vocês Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau, amor! Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau, gente Fique com Deus Tchau, amor! Ô, meu amor Não vá Vou Tu se brigar Brasilian Boys! Aqui, vou! E quem gostou? Brasilian Boys Brasilian Boys Brasilian Boys Obrigado, 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 obrigado Brasilian Boys Brasilian Boys Brasilian Boys Brasilian Boys Valeu, DJ! E o povo gritando O nome Desta banda aqui chegou E fez a total diferença Com a sua experiência Com a sua experiência Com a sua música Brasilian! Brasilian! Com a sua experiência �ia! Joia! Tchau, tchau, tchau Jemima, senta aí, Jemima Mais uma vez, mais uma vez Esse cara tá em todas, viu? Obrigado, gente Tchau Desde o tempo de criança, amor Que seus pais me perguntavam Se eu gostava de você Vocês pediram, foi? Mas o tempo foi passando Nosso amor sempre gritando E eu gostando de você Sem seus pais, sabe, bebê? Todo mundo comigo assim, ó, ó É lindo esse aí, ó Que coisa linda Que Deus abençoe todos vocês Falta louca Valeu, gente Alienado na voz Caralho MP Produções 82535772 Bota pra bater no paredão aí, ó Ela cansou de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Cansou de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Se prepara que é agora Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Luizpagodão.net Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Que é isso, ó Que é isso aí, né Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola LAR DAS PIZZAS 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 PIZZAS LAR DAS 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 PIZZAS Já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Mas a força dela é maior Ela tava insistindo Eu dizendo me solta por favor A bagunça que ela fazia Eu nunca vi um dia Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trocou a porta e fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho E agora estamos sozinho Eu fiquei mudo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Cai na sua armadilha sem saber Se isso é tentação do mal Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Já vim te toca Já vim te toca Amém Amém